E mais de 70 milhões de brasileiros estão inadimplentes, isso é o que aponta uma pesquisa da Serasa. E olha, não só o aumento de devedores, mas o que preocupa principalmente é o valor da dívida, que também aumentou. Atualmente o Brasil tem 70 milhões e 100 mil pessoas inadimplentes. Esse é um recorde da série histórica, é o que mostra o estudo inédito da Serasa. Em 2018, cerca de 59 milhões e 300 mil pessoas estavam nesta situação. Não só a inadimplência cresceu, como o valor das dívidas também. Em média, cada pessoa deve 4.612 reais. Em janeiro de 2018, o valor estava em 3.926 reais, que representa um aumento de 19% das dívidas. Em relação à faixa etária, os idosos com 60 anos ou mais estão entre os mais impactados. Os endividados da terceira idade aumentaram 17% em comparação a outras faixas etárias. Com a pesquisa, também foi possível concluir que as mulheres estão com mais dívidas a pagar em relação aos homens. Entre elas, a alta foi de 18% no valor das dívidas e, entre eles, 16%. As dívidas que mais subiram foram as financeiras, com elevação de 71%. De acordo com a Serasa, a inflação e os juros altos são fatores que impulsionaram o aumento da inadimplência no país no período analisado, de janeiro de 2018 a janeiro de 2023. Os dados da pesquisa foram divulgados no anúncio de uma edição extraordinária do feirão Limpa Nome, que teve início em fevereiro. Os consumidores podem renegociar as dívidas com bancos, financeiras, telefônicas e outras empresas até o dia 31 de março. Em alguns casos, é possível quitar a dívida com 99% de desconto ou até por R$ 100, segundo a Serasa. Estreando como nosso analista econômico, o professor Guilherme Ventura traz dicas sobre como se programar para não ficar no vermelho. Bom, os níveis de inadimplência no Brasil para pessoa física sempre foram elevados, só que em momentos, vamos dizer assim, de uma atividade econômica mais fraca, eles acabam aumentando. Isso é principalmente por causa das rendas ligadas ao trabalho. Então, no final dos contos, quando o desemprego está mais alto, as pessoas estão com menor renda por causa de não estão encontrando trabalho. E isso acaba impactando as finanças pessoais, também as pessoas que trabalham por conta própria, têm dificuldade nos seus rendimentos. E em momentos de crise, onde a taxa de juros também é muito alta, a economia fica mais travada, tudo isso aí tem impactos sobre a inadimplência. Ela já é alta, mas em momentos econômicos, que a situação fica um pouco mais difícil, isso se eleva. Nó que você vai entrar nos microdados mesmo da inadimplência, aparecem questões, por exemplo, assim, dentro da família, alguém usando o cadastro de outra pessoa. Então, por exemplo, é muito comum a pessoa fazer um determinado nível de endividamento ou de operação de crédito para emprestar o recurso para outra pessoa dentro da família. E, às vezes, essa outra pessoa começa a dar problema, gera inadimplência naquele familiar. Então, as questões familiares ali importam. Por isso, é que é muito importante, na hora que vai fazer um bom planejamento das finanças pessoais, tem o nome de finanças pessoais, mas é importante que envolva toda a família, as pessoas estarem em rumo do mesmo objetivo com relação a equilibrar as finanças da família e que vai envolver o equilíbrio das finanças pessoais também. Porque não adianta, vamos dizer, o marido puxando para um lado e a mulher puxando para o outro, o marido e a mulher puxando para um lado e os filhos puxando para o outro. Tem que unificar todo mundo em direção aos objetivos que a família tem ali com relação ao lado das finanças. Aí começa a questão das boas práticas com relação às finanças pessoais, às finanças da família. Então, em geral, você tem uma preocupação com a seguinte, é, primeiro, levantar todas as dívidas, porque a primeira questão é que, como as taxas de juros são muito altas no Brasil, o endividamento acaba sendo extremamente oneroso, porque vai colocar um peso de juros dentro do orçamento da família. Então, é fazer o máximo possível dessa ginástica em família ali para diminuir as dívidas ou sair das dívidas. Depois que conseguir equacionar a questão das dívidas, aí você, como fazermos uma poupança de emergência? Por que a poupança de emergência é importante? É porque justamente na hora que acontece algum, alguém fica doente na família, alguém perdeu o emprego na família, aconteceu alguma coisa que desequilibrou um pouco as finanças, tem algum dinheiro guardado ali que permita cobrir essas dificuldades antes de entrar num endividamento que possa colocar uma carga de juros muito grande. Então, ter esse primeiro colchão de emergência para finanças pessoais é importante. E aí, depois que sair desse primeiro colchão de emergência, aí sim, fazer uma programação financeira, mas pensando nos objetivos, tanto da pessoa quanto da família, a mais longo prazo. Dentre esses objetivos aí, está na cabeça de todo mundo sempre, é fazer uma poupança que lá na frente possa complementar uma aposentadoria, por exemplo, que possa ser funcionando como uma complementação de renda no futuro. Então, todas essas são questões importantes. Ah, Guilherme, mas é difícil, como é que eu vou fazer para chegar lá? Vai, precisa de ter, no final das contas, um controle de todas as entradas de recursos para a pessoa e para a família e todas as saídas. É um acompanhamento mesmo, uma planilha onde se lançam todas as entradas de recursos e todas as saídas de recursos. E aí fica bem estrito, bem controlado quais são as despesas que são fixas, aquela que envolve contratos. Então, a gente sabe que lá tem valores de imposto que todo mês são necessários de pagar, que tem valores, eventualmente, de despesas de algum contrato, de alguma assinatura de serviço. Mas que a gente sabe que é o mês a mês que tem valores fixos a serem pagos. E tem outras coisas que são valores variáveis. Se eu uso mais de um serviço ou menos, se eu saio mais, como mais fora ou como menos fora. Se eu, no final das contas, viajo mais ou viajo menos. Se eu contrato algum outro tipo de serviço mais especializado ou não. Então, isso aí são gastos variáveis que vão entrar nesses controles. Aí vai se somar os gastos fixos e os gastos variáveis para se montar o total dos gastos e a família e as pessoas olharem bem para aquilo ali e falam assim, ó, isso aqui tem que, no final das contas, caber dentro do que eu recebo e ainda sobrar alguma coisa. Então, esse é o grande desafio. É um super desafio.